Olá pessoal, queremos apresentar os nossos patrocinadores. O nosso primeiro patrocinador é o Objetivo Ambiente Sob Medida. Fez toda a parte dos móveis planejados e também a nossa decoração. E a Karen está nos representando aí o Objetivo Ambiente Sob Medida. Nosso segundo patrocinador é a Invista Imóveis. Eles trabalham com locação e venda de imóveis. Então, casas, apartamentos, pode chamar o Ayrton e o Cássio que eles vão atender vocês. A Karen investimentos, toda a parte de investimento, renda fixa ou renda variável, é só chamar o Gabriel, que ele vai marcar uma reunião e atender vocês, tá bom? A Don Juan, moda feminina e masculina, roupas de ótima qualidade, inclusive está me vestindo hoje. Nosso próximo patrocinador é a Service Contabilidade. Toda a parte de serviço financeiro e contabilidade é só chamar a Service Contabilidade. Segurança financeira para a tua empresa, né? Isso aí. A Movie Art Cinema, para ir ver aquele filminho, chama a galera e vai para a Movie Art. Eu adoro um filmezinho no cinema e é ótimo. Uma pipoquinha. A Dio Telecom, internet e telefonia. Toda a nossa internet aqui é da Dio, né? Então, toda a transmissão aqui que a gente faz é com qualidade e é da Dio. Sebilar, né? Toda essa questão de segurança, alarmes, né? São credenciados em teu braço. Então, Sebilar para a segurança na tua casa e teu estabelecimento. E a Petrus Coffee. Aquele cafezinho, uma torta, o lanche está garantido. Muito bom mesmo. Centomilha, né? Agência de marketing, né? Fez toda a produção aqui do podcast, né? Toda a parte de marketing digital, né? É com a Centomilha. A minha Rádio é Massa. Nossa, a Rádio do Ratinho, né? É, chamo o Marcos para fazer tua propaganda na Rádio Massa. Então, eu estou aqui em Nova Prata e também em Bento. SIC e a CDL e a Cindy Lojas, tá? São nossos apoiadores, né? Eles apoiaram. Vai ter o nosso evento também, né? Junto com eles. No final da temporada, estamos preparando um grande evento, né, Juliana? Isso aí. Agora, fiquem com o nosso episódio. E não se esqueça de se inscrever no canal, né, pessoal? Boa noite, pessoal. Mais um episódio do Centro Podcast. Hoje estamos aqui com o Cindy Lojas, né? Se apresente aí, representantes da Cindy Lojas. Bom, eu sou o executivo do Cindy Lojas, né? Cindy Lojas Regional Nova Prata, Ariovaldo Carvalho Ribeiro. Estou no Cindy Lojas já há 18 anos. E estamos aí trabalhando, fazendo o possível para que a nossa entidade cada vez mais cresça. Então, estamos lutando aí para que o desenvolvimento, tudo em torno do nosso associado e representado. Se apresente aí, presidente, né? Boa noite. Meu nome é Nelson Vazata. Eu estou na presidência há um ano e meio. Fora isso, eu sou proprietário de uma loja... Pode falar. Com vagens. Não, pode falar. Com vaza. Bem conhecida aqui em Nova Prata, né? É. Graças a Deus, Tata. Há quantos anos? Há 20 anos, fez agora no mês de agosto, quando nós viemos para Nova Prata. E foi, eu acho que a coisa mais certa que eu fiz na vida, em um termo comercial. Muito bem, muito bem. Primeiramente, para quem não conhece a Sindy Lojas, né? Então, a gente, a primeira coisa é saber o que é a Sindy Lojas, né? Então, outro dia veio a CDL, né? A gente teve que descobrir até o que era a sigla, né? Porque, às vezes, as pessoas não sabiam, né? Então, hoje a gente quer saber o que é a Sindy Lojas, né? Bom, o Sindy Lojas, ele é um pouco diferente entre CIC e CDL, né? O Sindy Lojas, ele é o sindicato patronal. Sindicato do Comércio Varejista. E aí, nós temos uma base de representação, que são 13 municípios, né? Daí vem aí Veranópolis, Vila Flores, Cotiporã, toda essa região, e vamos até São Jorge, Guabiju, Paraí. Então, são 13 municípios. Hoje, nós temos uma base de representação de 900, quase mil empresas que nós representamos. E estamos chegando a 400 empresas como associadas, né? Então, existe a diferença entre o associado e o representado. O representado é por questão de legislação de que tem que ter... Todas as empresas, elas têm que ter um sindicato patronal. E o associado, ele opta, se ele quiser se associar, então ele se associa, paga uma mensalidade de associado, trabalha nisso. O sindicato de lojas, o foco principal do sindicato de lojas é a convenção coletiva, que é a negociação, é o dissídio dos funcionários do comércio. E aí, a gente faz essa negociação junto com o sindicato laboral. Mas nós temos aí vários serviços que a gente acaba oferecendo, que é o que traz a nossa autossustentação para o crescimento, e aí a gente dá o retorno para a comunidade paratense e regional, na verdade, entre os três municípios. Então, na verdade, também a questão dos associados é também a nível regional também. Não só a questão da representação, mas da associação também. Exato, exato. Nós temos empresas associadas em todos os 13 municípios. Claro que o foco maior, nossa gama maior de associados é Nova Prata, porque nós estamos aqui. Mas nós temos uns 13 municípios, e a gente está trabalhando muito para que a gente consiga ainda aumentar. A gente sabe que... E também não precisa ser só representado do Sindicato Lojas para ser associado. A gente tem outros segmentos, a gente tem a indústria também que são associados. E aí, se eles têm o interesse nos serviços que o Sindicato Lojas oferece, eles se associam e aí a gente acaba oferecendo. Então, a gente tem uma gama enorme de benefícios, de serviços que a gente tem aí, que a gente pode passar. E aí, sendo do agrado do empresário, ele se associa, ele oferece para os funcionários, para os familiares. Então, é bem interessante. E já chegando nesse ponto, vamos dizer assim, a questão tem o representado, e a questão da associação, tipo se associar. Na questão de se associar, quais os principais benefícios que uma empresa tem ao se associar ao Sindicato Lojas? Certo. Em todos os eventos, todas as promoções que tenha a logomarca Sindicato Lojas, sempre tem um diferencial, um desconto. Um exemplo recente. Nós realizamos, juntamente com o Poder Público e as demais entidades, a Expo Prato. Então, todo o associado do Sindicato Lojas, além da prioridade em poder adquirir o espaço, ainda ele tinha desconto pela associação. Esse é um principal. Mas aí nós temos desconto com a parte de telefonia, nós temos certificação digital, nós temos atestados ocupacionais, temos o plano odontológico, que é um plano que está muito bem, assim, interessante, e ele tem desconto. Nós, para você ter uma ideia, os associados do Sindicato Lojas, por boca, a gente fala boca porque tem o plano de saúde também, que daí então é vidas, né? Mas por boca, por exemplo, pelo Sindicato Lojas, é R$ 21,90 para o usuário ter vários benefícios, que aí inclui tratamento de canal, restaurações, limpeza. Então, toda essa parte, por R$ 21,90 por mês, por pessoa, por boca. E se esse usuário quiser pegar particular, ele vai pagar hoje R$ 59,90. Então, é uma diferença muito grande. Só pensando na mensalidade de associado, que hoje o valor são taxas baixas, vale muito a pena já pelo plano odontológico. Mas aí a gente tem plano de saúde, são vários serviços. Nós temos promoções que a gente realiza, que são para os associados específicos, como para o Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia dos Namorados, Natal, Ano Novo. Então, tudo isso são eventos, coisas que a gente já realizou e agora a gente está voltando a realizar. A gente usou muito essa parte na época da pandemia para ajudar o nosso associado a ele poder ter um movimento maior no seu estabelecimento dentro do tempo que abria ele. E agora a gente vai tentar reformular tudo isso e voltar a fazer. A Expo Prata é uma coisa que eu sempre digo, presidente, em todas as conversas que eu falo, eu sempre digo que a gente tem orgulho, porque o Cinde Lojas foi o que deu pontapé inicial na Expo Prata. Lá em 2009, já não existia Expo Prata e antes era a Festa do Basalto e estava parada há muitos anos. E o Cinde Lojas lançou o Cinde Mostra, que começou com o desfile, daí depois a gente juntou uma pequena feira e foi crescendo. Foi que cresceu, ficou muito grande nas mãos do Cinde Lojas e aí a gente resolveu trabalhar com as entidades, CIC e CDL junto. E aí continuou crescendo e aí nós entregamos ao município. Daí o município realiza, hoje o Cinde Lojas, junto com a CIC e a CDL, nós somos coordenadores. Na verdade, a gente trabalha com essa parte de cooperação, trabalha junto, mas a parte de comercialização dos espaços ficou para o Cinde Lojas. Então, assim, a gente sempre tem esse brilho nos olhos de dizer um evento grande que, como a Expo Prata, saiu de dentro do Cinde Lojas. E a gente tem outros eventos, temos o Macro Cinde, que é um ciclo de palestra. Então, são vários eventos que a gente trabalha nisso, pensando sempre no associado. É oferecer algo para o associado. Só para cumprimentar. Pode falar. Nós temos ainda a certificação digital, tem um desconto, quem fizer com nós. Temos um banco de dados, o SCPC, que é o banco mais completo para consulta de CPF e cheques. Entre outros produtos que nós temos para oferecer com o nosso associado. Vale muito a pena. É, e no momento que a questão de várias empresas ali, no caso, unidas, as lojas, os lojistas, com essas instituições, como assim, de lojas, fica mais forte. Então, no momento que vai fazer alguma campanha, alguma coisa, já, vamos dizer assim, é uma entidade ali que está pensando para os lojistas e sempre pensando ali, porque às vezes o lojista está tão ali na correria, que acaba que às vezes não está ligado em fazer uma promoção, fazer uma campanha, porque as campanhas, às vezes, o pessoal gosta de desconto, o pessoal gosta de campanha, o pessoal gosta de Black Friday, que no caso agora já está quase perto, acho que em novembro, já estão se preparando. Então, adora isso e às vezes o lojista tem que estar acompanhando. E no momento que tem ali uma entidade que está pensando para o lojista, já dá um diferencial. E além, no caso, de todos os benefícios, porque eu vi que só um dos benefícios já valeria a pena a ser associado. Então, às vezes, as pessoas não sabem disso, que acham que é muito caro, acham que, ah, não, não vou, não vou ir atrás. E às vezes nem vai buscar a informação. Então, é importante que o lojista vá procurar essa informação que traz benefício não só para eles, mas para os colaboradores deles. Então, por exemplo, a questão do dentista, isso é muito importante. É, e a gente está trabalhando agora com novos profissionais conveniados. A gente tem, são seis que tem até agora aqui para Nova Prata, tem para Veranópolis. E agora a gente já está vendo que conforme a quantidade de bocas que entram no plano, aí a gente automaticamente consegue credenciar novos profissionais. Então, é uma oportunidade. e o que a gente está vendo é que o pessoal está gostando muito. Porque o trabalho é a mesma coisa que se fosse, né, presidente, fosse um, alguém fosse lá, fosse lá um, ou no particular. Então, o atendimento, ele é igual. Só, claro, só que são alguns profissionais que eles estão credenciados. Sim. Mas, com o tempo, a gente vai conseguindo colocar mais. E ele é um plano que é um plano que vale nacional. Se estiver lá no Nordeste e precisou de um atendimento, ele vai poder usar porque é pela Porto Seguro. Então, ele é nacional. Então, onde tiver profissionais credenciados, ele é atendido. O Sindilojas é uma entidade que ela está num guarda-chuva, né? Tem a CNC, que é no Rio de Janeiro, que é a nossa confederação. E nós temos, em Porto Alegre, nós temos a federação, que é a Fê Comércio. Então, assim, e aí depois entram os sindicatos. Para a gente ter uma ideia, o Sindilojas no Rio Grande do Sul hoje tem 98 sindicatos, 98 sindilojas. Então, assim, cada um em uma região. E os sindilojas, eles não são concorrentes, eles são parceiros. Porque eles oferecem, muitas vezes, o mesmo serviço. Muitas vezes, uma cópia, entre aspas, um sindicato, ele promove uma coisa lá na região dele. O Sindilojas no Nova Prata, ele viu, é interessante, foi legal lá, então nós vamos trazer para cá. O Sindilojas faz aqui, levou para lá. O Sindimostra, lá no início que a gente fez, teve o sindicato de Goiás, que também realizou. Eles pediram todas as informações nossas. Hoje, o Sindimostra, o Sindilojas tem patenteado a marca e a logomarca Sindimostra. Então, nós podemos, se a gente quer oferecer ou ceder para alguém, a gente cede, se não, não. Mas, isso lá, nós realizamos o primeiro em 2009 e, em 2014, o pessoal de Goiás entrou em contato pedindo que eles gostariam de saber informações. A gente passou para eles e eles realizaram um evento lá também em cima disso. Então, a gente ficou muito contente quanto a isso, de que um evento, o formato que foi, todo criado aqui. Ser modelado. Ser modelado. Então, assim, é uma coisa bem interessante. Não é, presidente? Uma coisa que a gente sempre fala dentro do Sindiloges, são, a diretoria do Sindiloges é formada por 30 empresários. E nós, aí tem os três colaboradores ali. E os empresários são voluntários. Então, assim, é um voluntariado preocupado em dar um retorno e ajudar os outros comerciais. É uma união de empresários para poder dar um desenvolvimento, dar ideias, como você falou, às vezes precisa de um empurrãozinho aí. Então, os empresários se reúnem, fazem as reuniões, passam todas as informações para que a gente consiga. Não temos concorrência entre nós e diretoria. Pelo contrário, tem a união de toda a diretoria. Sim, sim. Só para exaltar, junto com a Fê Comércio, nós temos ainda o Sesc e o Senac, né, o Revaldo? Que quando a gente precisa de algum curso, palestra, assim, eles estão sempre nos dando apoio. Inclusive, ontem nós recebemos a visita do nosso presidente da Fê Comércio, com o Luiz Carlos Bon, né, e ele esteve aí conversando, ver a necessidade que nós tínhamos aqui no Sindicato e foi uma conversa bem interessante, né, de umas duas horas. Então, ele nos dá todo apoio. E se nós precisar deles lá, eles estão sempre nos ajudando. E é uma entidade também muito forte, né, Fê Comércio. Eu vi umas fotos de vocês ali, é muito grande, né, então, a estrutura, no caso, e as pessoas, vê que é muita gente, né, para fazer o negócio funcionar, né? É, porque como a parte sindicato patronal, ela tem, ela se diferencia muito da parte laboral, né, e por ser empresários, e tem toda essa formação, a Fê Comércio, ela veio lutando, ela está hoje, acho que é 74 anos que tem de Fê Comércio, e eles, um trabalho, assim, muito forte, e no Rio Grande do Sul, a Fê Comércio, ela é uma, na verdade, ela é uma vitrine para o Brasil inteiro, o nosso presidente, o presidente da Fê Comércio, ele chegou a ser presidente em Santa Catarina, também, né? Santa Catarina. Santa Catarina, então, ele assumiu os dois, as duas federações, porque, pela organização que tem, pela competência, a organização no Rio Grande do Sul, então, é um trabalho, e eles, eles cobram muito dos sindicatos, por isso que nós recebemos ontem o presidente aqui, em Nova Prata, e eles fazem essas visitas em todos os sindicatos, tem que ver se está andando dentro do que tem que estar, para não ter problemas, a gente sabe também que já aconteceu em alguns outros estados, que algumas federações tiveram problemas, e aí, então, isso ficou pesando um pouquinho, mas o Rio Grande do Sul, graças a Deus, ele é uma vitrine para o Brasil inteiro, em tudo, e aí, com esse suporte da Fê Comércio, o sindicato, ele cresce, então, o Sindy Lojas, ele tem esse crescimento, ele tem todo um suporte, é uma coisa, né, que nós comentamos ontem, né, presidente, de que, essa estrutura da Fê Comércio, que ela traz para o sindicato, então, ela, sempre, a Fê Comércio, eles dizem que é a casa do comerciante, né, a Fê Comércio, então, nós temos aqui, uma, digamos, uma filial da Fê Comércio, aqui, em Nova Prata, então, todo esse espaço que a gente tem aqui, é para o lojista, para o empresário, ele usar, junto com o Sindy Lojas, e a gente trabalhar, fazer eventos, realizações, sempre a gente, uma coisa que a gente luta muito, é trabalhar sempre com o empresário, as ideias dos empresários, por isso que é formado com 30 diretores, eles levam o pensamento para dentro da entidade, nós, colaboradores, vamos trabalhando ali, sempre contando com o apoio deles, então, é. Só para complementar, então, além disso, nós temos três diretores da Fê Comércio, aqui, no caso, sou eu, o José Marvão, do Aninho, o Jair do Guadalim, todos os meses, nós temos uma reunião junto à Fê Comércio, de todos os sindicatos, dos diretores, representantes dos sindicatos do Estado, e lá, nós juntos, conversamos junto do interesse de todo o comerciante, de todos os nossos associados, e tem, normalmente, tem uma entrevista com deputados estaduais, deputados federais, analistas políticos, então, a gente leva, se tiver algum problema, que a gente tem problema, leva junto a eles, para nós discutirmos juntos e tentar melhorar as partes que temos de eficiência. Uma coisa, ontem até, que foi falado na reunião com o presidente, referente da 470, da EBR 470, e que ele já nos passou de que vai esse trajeto Nova Prata até Barretos, Lagoa Vermelha, vai ser feito, já foi contratada a empresa, eles dizem ali em um ano, 365 dias, a gente é, meio que fica um pouco meio desconfiado quanto a isso, mas agora sim, já foi batido o martelo, então, essas informações é o que? A Fê Comércio, ela vai lá, bate lá junto com os deputados, pega as informações e traz, então, isso é interessante, é um trabalho de que a gente tem a união de todos os empresários, isso faz o crescimento de uma entidade e faz de um município também. em uma época pediram qual era a prioridade para o município Nova Prata e a região e nós citamos a BR-470, que interligaria André da Rocha a Barretos, a Lagoa Vermelha. É, a Lagoa Vermelha. Então, está bem encaminhado. É, no caso, as decisões de uma entidade assim, já também vai refletir nas decisões lá. Foi no encontro regional, o senhor mesmo colocou na... Foi no começo desse ano, acho que foi em Bento, em Farrupilha, que nós tivemos uma reunião regional lá e daí eles pediram que cada sindicato levasse uma demanda do município aqui, da base, né? E aí eu lembro que o presidente Nelson colocou que o que precisaria mesmo é trabalhar com isso e daí eles foram atrás para tentar ver e eles passaram de que está em andamento e daí eles vão passando sempre as informações para a gente trabalhar quanto a isso. Como é que vai o negócio? Está andando? Está parado? E aí a gente vai trabalhando. Então, isso a gente consegue, a gente pode dizer que é uma demanda da entidade também que ela lutou também quanto a isso, né? Trabalhar junto com a Fê Comércio para que a gente consiga trazer os benefícios para a nossa região, para a nossa base. E o que eu vi que aqui os lojistas de Nova Prata eles são bem engajados no caso com as instituições, né? Aqui a última, agora que a Expo Prata que teve, eu vi que teve uma grande adesão, né? Dos lojistas, estavam ali marcas muito fortes na Expo Prata e às vezes em outras cidades não é assim. Uma cidade às vezes até maior e no outro podcast tinha mencionado que veio um parente de fora e olhou toda a estrutura que foi feito e os lojistas que estavam ali tipo expondo eles perguntaram tudo é de Nova Prata? Sim. Então, assim, chama atenção para aquelas pessoas que vêm de fora e às vezes não entende que Nova Prata pode ser uma cidade menor, não é como por exemplo Novo Hamburgo ou do Porto Alegre como a região metropolitana, mas tem, vamos dizer assim empresas muito fortes e é um centro aqui um centro comercial aqui para a nossa região se for ver aqui a gente fica bem no meio então acaba que tem gente que vem de fora para vir aqui em Nova Prata fazer compras então É, e a parte do turismo em Nova Prata já é uma coisa que a gente também porque o Sindic Lojas é Sindicato do Comércio Varejista mas ele envolve junto com a Federação Comércio de Bens e Turismo então é tudo isso junto, né e aí é uma preocupação e essa parte da Expo Prata ela trouxe muito turista para cá assim o movimento que teve muita gente de fora então e aí um lema da FEComércio que é fazer a economia girar nós trabalhamos junto para fazer a economia girar então foi bem interessante e o comércio assim a gente vê o feedback das empresas que estavam expondo ficaram muito contentes claro nós sofremos ali na quarta um pouco da quinta dia de chuva foi sofrido o primeiro assustou assustou muito o primeiro dia isso mas depois na quinta de tarde já é um movimento muito grande na sexta ele é menos do que muita gente ainda estava trabalhando mas no sábado e no domingo olha foi muito movimento parece que foi mais de cinquenta mil pessoas ali que giraram mais de quatro mil e quinhentos carros entraram na portaria meu Deus era muita gente e no caso nós tínhamos até clientes lá da agência e no primeiro dia no dia de chuva nós fomos lá fazer também algumas imagens aí a chuva pegando assim e aí eu disse meu Deus aí eu disse não não mas amanhã já vai estar melhor e aí eu acho que no outro dia era feriado se não me engano e aí deu o feriado já deu mais movimento aí o sábado o sábado deu sol aí o negócio melhorou ali aí o pessoal ficou alegre aí deu muita gente e no domingo nossa no domingo foi é que o sábado domingo é o mais forte é o mais forte isso mas no domingo no domingo que o horário da parte dos stands ali da parte comercial era até as 18 horas e uma coisa que nós estávamos conversando com o pessoal lá o pessoal não saía de lá sabe o pessoal o clientes entrando e e queriam ficar teve muitos expositores que saíram lá depois das 19 horas porque ficaram atendendo então o pessoal estava rodando circulando lá então assim foi muito bom foi uma expo realmente de sucesso e ela já está com data pré marcada aí eles estão já comentando daqui dois anos né presidente então e o Sindy Lojas vai estar certamente parceiro aí novamente é eu passei por lá pelo stand de vocês estavam as três instituições juntos isso há uns anos atrás era muito dividido isso tipo CDL Sindy Lojas mesmo estando no mesmo prédio era uma concorrência porque hoje tanto a CDL quanto nós a gente trabalha com telefonia CDL e Sindy Lojas trabalham com consultas de crédito plano de saúde plano de saúde também aí tem assim também isso então e aí agora isso daí de um tempo pra cá a gente resolveu muitos eventos fazer junto sabe eu acho que é uma coisa que a gente está trabalhando de que um ou dois não fazem muita coisa mas se juntar mais pessoas as coisas elas desenvolvem mais os interesses deles são os menos nossos é fomentar o comércio é melhorar o comércio da cidade pra atrair turismo cada vez mais então eu vi que as três entidades estão cada vez mais enganjadas juntos e realmente dá mais força dá mais força porque quando vê pega associados de um dois das três instituições junta meu Deus dá uma galera e aí reflete nos eventos que acontecem porque se não tem essas instituições pra ir atrás né tipo ó falar pro lojista ó vai ter a Expo Prata vai ter esse evento às vezes o lojista ele não vai se dar por conta ele às vezes não vai tirar o tempo pra ir atrás então ter as instituições ali e quando fazer um evento acontece como aconteceu na Expo Prata de estar muitas pessoas em apenas quatro dias né porque isso é vamos dizer assim é um diferencial de uma feira é muitas pessoas passando em tão pouco tempo né então nenhum lojista às vezes vai ter 50 mil pessoas passando na frente da loja dele né então esse tipo de evento ele traz benefícios né e a marca tá sendo exposta ali pra 50 mil pessoas né e não só de Nova Prata né da região toda né então claro que ainda no final de semana tinha outros outros eventos né e mesmo assim não perdeu em números né então foi muito bom né por isso que as pessoas acreditam muito em Nova Prata né às vezes deixaram ah foram um dia lá mas tiraram o tempo pra vir na Expo Prata né porque foi feito vários vamos dizer assim vários tipos de de atração né teve show teve apresentações apresentações teve até um é teve coisa diferente um restaurante nas alturas né então foi uma coisa diferente né coisa que tu não vê normalmente né na é só em grandes eventos e aí também não é só vamos dizer assim os lojistas né mas que aproveitam uma feira dessa mas as pessoas né que vão ali vão tá tá engajadas com os eventos que estão acontecendo ali e aproveita e compram né então até nós compramos né a questão de 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 estofados lá a gente comprou né aproveitou também porque tava um preço melhor tava um preço bom de feira né que chama preço de feira então acabou que a gente fez compra também né a gente tava a trabalho mas também compramos né então assim eu queria ver também as pessoas às vezes têm dúvidas quem que pode ser né associado né da Cindy Lojas né então assim a pra se associar ao Cindy Lojas precisa ser empresa tem um CNPJ já pode se associar a gente não pode fazer pra pessoa física porque ele é um sindicato patronal empresarial então tem CNPJ já pode entrar em contato com o Cindy Lojas a gente passa uma ficha de cadastro e aí a gente dá um acompanhamento dentro do que precisa mas é sendo empresa e uma não precisa ser só dos nossos 13 municípios nós temos hoje associados e usuários dos nossos serviços em Santa Catarina e nós não aí entramos com uma concorrência com os sindicatos de lá mas muitos que abriram e que tinham empresa aqui abriram empresa fora e aí gostavam do atendimento aqui semana de guerra nós estávamos puxando lá uma lista na parte da telefonia hoje o Cindy Lojas trabalha com a Vivo nós administramos quase 1900 linhas caramba e nós temos linhas da região temos de São Paulo temos de Curitiba temos de Santa Catarina temos Porto Alegre então assim não é só os 54 a gente tem vários dos prefixos porque são várias várias empresas que tem nós temos também empresas daqui que tem filiais fora daqui então e aí se associam associam a empresa fora e aí usam também os benefícios disso então assim o nosso carro-chefe hoje no Cindy Lojas é a telefonia Vivo a gente trabalha com isso justamente porque ele tem os planos o plano ele é um plano bem competitivo um plano melhor porque justamente ele junta mais é uma quantidade tem mais força exato para barganhar lá com a operadora uma negociação de 1900 linha é diferente do que uma linha exatamente é outra conversa e nós prezamos muito pelo atendimento ali a pessoa comprou o aparelho ela precisa fazer toda aquela troca às vezes muitas vezes puxar a agenda para o aparelho novo nós fizemos todo esse trabalho também nós temos também às vezes alguns aparelhos com valor mais um valor menor do que nas próprias lojas que a gente acaba oferecendo para esses usuários que tem as linhas com nós e uma coisa também que Juliano é interessante a gente passar de que digamos você tem uma linha direto com a operadora mas você gostaria de trazer para o plano do Sint Watch é associado ao Sint Watch pode trazer essa linha então tem um trâmite e mantém o mesmo número então pode trazer e usufruir com as taxas menores e até hoje hoje à tarde foi uma senhora lá uma empresária e ela disse eu tenho 16 linhas ela disse e eu estou tinha um pacote lá com a operadora e eu estou querendo ver a gente fez a gente avalia ver se vale a pena porque às vezes tem um plano um plano muito antigo e aí não vale a pena trazer mas às vezes vale então a gente fez toda uma avaliação ali trabalhou falamos junto com o pessoal que atende nós na Vivo e vale muito a pena então ela tinha lá ela disse eu tenho um combo com essas 16 linhas e internet e a gente foi ver que eles nem utilizavam tanta internet nas faturas e eles estavam pagando muito quanto a isso então a gente estuda faz um estudo a gente claro a gente pensa no bom para a entidade mas a gente não quer o mal para o usuário a gente quer que seja bom para ele também então ele gostando e aí ela saiu ah vou trazer as minhas linhas já vou falar com a minha irmã para ver para ela trazer também as linhas dela para cá então assim é uma coisa que a gente tenta fazer a gente faz o possível muitas vezes a gente não consegue ser 100% no atendimento e agradar todo mundo mas a gente faz o possível porque a propaganda a alma do negócio é a propaganda então a gente faz o possível para a gente atender bem agradar os nossos representados e a comunidade em geral a gente atende no balcão mesmo pessoas que vão lá para consultar o CPF deles nós temos o SCPC as pessoas querem lá fazer uma consulta a gente tem que atender bem então a gente trabalha muito disso e uma coisa né presidente que a gente pode falar nós estamos até era para ser realizado ontem o resultado nós íamos divulgar o resultado de uma pesquisa que foi feita e aí voltamos com as três entidades as três entidades junto com a UCS a Júnior foi feita uma pesquisa com empresários com os funcionários e clientes para saber como é que está o atendimento como é que está a Nova Prata quanto a isso e aí a gente vai agora já ficou marcado para o dia 7 e aí se as pessoas quem quiser não tem custo nenhum para participar desse evento e vai ter uma palestra junto quem quiser participar é só entrar em contato com uma das três entidades marcar o nome lá e participar vai ser no dia 7 é numa terça-feira às 19 horas lá no centro empresarial e aí vai ser apresentada essa pesquisa o resultado da pesquisa para ver como é que a população como é que os clientes estão achando que está o atendimento em Nova Prata como é que o funcionário está se sentindo dentro das empresas e como o empresário está se sentindo quanto a economia como é que está então tudo dentro disso e aí vai ser apresentada essa pesquisa e aí as entidades vão conseguir ver dentro disso o que elas vão conseguir oferecer para os empresários tipo de curso nós podemos palestras para melhorar essas deficiências que existem no comércio em Nova Prata nós percebemos que nós estamos perdendo venda pelas redes o pessoal está comprando pela internet mas não é mas se tudo está bem atendido atende bem o cliente aqui na cidade consequentemente a venda aumenta sim sim e o atendimento tem que ser o diferencial do lojista é muito importante em qualquer setor no comércio principalmente a pessoa já vai para gastar e ser mal atendida não retorna não volta mais e compra eu vou na outra cidade eu compro ou às vezes vai comprar pela internet porque às vezes não tem nem a interação vai ali clica e não falou nem com alguém então o diferencial do lojista tem que aproveitar isso o atendimento eu fui tão bem tratado naquela loja que eu vou voltar lá e às vezes e às vezes a pessoa vai lá e indica e às vezes a questão de gastar às vezes pelo o atendimento foi tão bom que às vezes eu prefiro pagar mais caro mas ter o atendimento ter a garantia do presencial ter um problema está ali então esse tem que ser o diferencial do lojista então aproveitar esse benefício que tu está ali com o produto e às vezes a pessoa não quer esperar ah eu vou esperar uma semana o produto ela quer pegar ela quer ver sentir o produto tirar dúvida com o atendente ali na hora e já levar para casa então esse diferencial ele tem que ser aproveitado e realmente se tu tem uma pesquisa que entende o consumidor entende o lojista entende quem está ali na linha de frente que é o funcionário que é o colaborador esse seria um diferencial para a pessoa pá eu sei agora que eu tenho que melhorar isso 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 então nós temos que mudar então tem que mudar o atendimento então por isso que é bom a entidade ter esse expertise para tirar fazer essa pesquisa e levar para os empresários isso aí é muito importante e essa parceria que a gente teve como o presidente até comentou foi com a Ux e eles fizeram essa pesquisa presencial ah daí vai ter aquele lojista ou vai ter alguém algumas pessoas vão dizer ah mas não me entrevistar eles fazem dentro de uma quantidade de pessoas e aí faz esse cálculo mas a gente vendo já que a gente já viu o resultado da pesquisa e a gente viu que ficou uma coisa muito clara dentro do que a gente mais ou menos imaginava e agora com essa tabulação isso vai ficar mais fácil para a gente poder apresentar e o próprio o próprio empresário o lojista ele vai ver qual é onde está a deficiência o que pode o que a entidade precisa e aí ele pode vir e cobrar ele cobrar as entidades ó tragam isso esses cursos isso e tal o CIN de Lojas junto com a Fê Comércio e o SENAC vai realizar aí nos próximos dias um curso de atendimento e é como falar em público e com atendimento e é gratuito é um curso que vai ser gratuito são poucas vagas mas vai ser oferecido esse primeiro curso e nós temos outros cursos que a gente vai estar trazendo também isso sem contar ainda com o resultado da pesquisa que já estava já agendado nesse programa de que a Fê Comércio estava levando para os sindicatos essa plataforma na verdade não é uma plataforma é o formato mas porém ele vai ser presencial são 30 horas de curso então é uma coisa que a gente já vai estar divulgando aí já nos próximos dias para o pessoal que quiser aproveitar então é bem interessante e para quem quer visitar lá ver onde que vocês estão fala o endereço para o pessoal e também o contato de vocês como que pode entrar em contato tirar dúvidas marcar uma reunião para vocês apresentar lá todos os benefícios que vocês falaram alguns deles porque se fosse nós falar eu vi que tem bastante então assim passo o contato de vocês o endereço as redes sociais de vocês também pode passar também da sua empresa também da CIN de Lojas a sua também assim é uma coisa que é boa até a gente para complementar o CIN de Lojas hoje ele está situado no centro empresarial que é na avenida Conego Pérez 612 na sala 107 o CIN de Lojas também ele tem comprou o prédio da antiga eletrônica Perim e que nós temos salas para locação ali o CIN de Lojas não vai sair né presidente muitos dizem ah vocês reformaram lá tem as salas não o CIN de Lojas não vai sair do centro empresarial o CIN de Lojas vai ficar lá no centro empresarial ele reformou nós reformamos faz uns 3 anos nos 3 anos a gente reformou a SED estamos com ela toda reformada com tudo o contrato ali para quase 100 anos isso então a gente está no centro empresarial a gente vai ficar e se você o associado ou a empresa que quiser precisar entrar em contato com nós pode ser pelo telefone nosso que é o 543242 2822 nós temos as redes sociais tem a fanpage do CIN de Lojas tem o facebook e temos também o instagram tudo ali CIN de Lojas NP CIN de Lojas Nova Prata já vai abrir e temos o nosso site também pode interagir pelo nosso site nosso site está sempre bem atualizado as nossas redes sociais sempre bem atualizadas com todas as informações da identidade os nossos serviços nós temos ali no site também as convenções coletivas da nossa base para o pessoal para os empresários os contadores que precisam tudo está ali então e qualquer informação qualquer dúvida que precisar entre em contato com nós ou visitem nós no CIN de Lojas a gente agenda uma reunião também para poder passar todos os serviços nós estamos abertos a parcerias estamos aqui com vocês uma boa parceria que o CIN de Lojas aceitou essa proposta junto com o que vocês estão fazendo com as entidades e isso nos deixa muito contentes então assim o CIN de Lojas ele está em Nova Prata há 27 anos o CIN de Lojas ele tem 27 anos é uma entidade nova as outras entidades a gente sabe sim que as ideias são muito mais tempo mas o CIN de Lojas há 27 anos a gente diz ainda que é um bebê mas é bastante um adolescente isso mas a gente está aí a gente está firme a gente está trabalhando a gente está crescendo e essa a entidade por ela tem a diretoria focada e pensando sempre no crescimento da entidade a gente tem o presidente que ele se desloca ele sai da empresa dele vai no CIN de Lojas ele acompanha nós junto para visitar muitos associados e isso ele faz espontâneo ele não está ganhando por isso ele está pensando em que? que se o município se a entidade ir bem as empresas irem bem automaticamente o município vai bem e a empresa a empresa dele também vai bem só para complementar e se alguém não puder ir até a nossa entidade é só ligar que a gente vai lá nos levando para apresentar uma proposta lá sem problema nenhum só marcar a hora que a gente vai eu gostaria de colocar mais uma coisinha assim a parte da mensalidade associada muitas vezes nós estávamos falando em valores muitas vezes as pessoas elas acham ah, não vou me associar no Sim de Lojas porque é muito caro para se associar ah, porque eles têm esses serviços eles promovem isso eles cobram muito não o Sim de Lojas ele não vive só com a mensalidade associada o Sim de Lojas ele cobra uma taxa simbólica para ter nenhuma ideia uma empresa que não tem funcionários ela vai pagar oito reais por mês da mensalidade então uma mensalidade de oito reais por mês e o empresário vai poder usufruir dos benefícios que tem a empresa que tem de um a quatro funcionários ela vai pagar quinze reais por mês é quinze reais pelo CNPJ não é por quantidade de funcionários então é quinze reais por mês e aí vai aumentando o valor da mensalidade associada dependendo da quantidade de funcionários então é uma taxinha de oito reais quinze reais vinte reais por mês que vai usufruir muito disso então assim vale a pena se associa ao Sim de Lojas o Sim de Lojas é uma entidade forte eu falei aí um bebê mas nós estamos com o presidente falou um adolescente já mas assim nós estamos aí a gente está trabalhando tem ali no Sim de Lojas o Antônio que é o financeiro tem a Lucinara que é a parte administrativa eu sou executivo e nós estamos ali de portas abertas para receber todo o empresário a comunidade pratense regional da nossa base e que precise do Sim de Lojas nós estamos aí para receber e a gente está prestes a dizer assim o Sim de Lojas ele cresceu o Sim de Lojas está forte e com essas ações que a gente faz ele vai crescer muito mais eu às vezes acabo falando muito eu estou há 18 anos no Sim de Lojas e eu tenho uma paixão muito grande pela entidade eu penso muito nisso eu acho que se a gente estiver num lugar que a gente não gosta sai e eu estou ali estou contente eu tenho uma direção uma diretoria que me apoia ajuda muito então assim a gente trabalha dentro disso é um conjunto colaboradores com a diretoria e junto associados e representados então a gente trabalha muito bem nisso acreditamos que fizemos um bom trabalho dentro disso meus parabéns obrigado o presidente quer acrescentar alguma coisa redes sociais se você quiser eu só queria dizer que a responsabilidade como presidente é muito grande porque é uma região muito grande a gente abrange 13 municípios mas por outro lado também é um orgulho de estar como presidente do Sindilogio porque é uma entidade forte autossustentável nós somos uma boa representada temos bastantes associados então a gente perde um pouquinho de tempo trabalhando nisso mas é muito gratificante por outro lado e eu estou muito feliz por estar na frente dessa entidade de grandes lojistas aqui de Nova Prata e região então muito obrigado a vocês foi uma honra aqui receber vocês e é uma é com grande alegria que a gente quis participar fazer uma parceria com as instituições porque eu vi que essas instituições elas levam a sério o trabalho tu vê que estão sempre ganjadas os lojistas as instituições as sindilogias que eu vi que era maior que eu imaginei porque às vezes a gente ela só ouve falar sindilogias sindilogias mas não para para ver todo o tamanho eu não fazia ideia dos números que vocês passaram ali a questão de telefonia a questão de plano ondotológico então tem coisa assim que eu não fazia ideia e isso é importante a gente levar para a comunidade e para quem não é ainda associado se associar então tem alguma coisa a acrescentar fique à vontade na minha parte é só agradecer eu acho que a oportunidade que vocês estão nos dando é uma oportunidade muito boa a entidade agradece a gente agradece e certamente vamos fazer muitas parcerias aí e esse espaço que vocês estão nos dando automaticamente vai para muitas empresas muitos empresários que vão entender que o Sindilojas ele está forte e uma empresa com um sindicato forte ela se desenvolve melhor no momento que ela precisar de uma ajuda um apoio entrando em contato com o Sindilojas a gente gosta de estar aí para ajudar muito obrigado eu que agradeço então pessoal muito obrigado por assistir esse episódio até o final quem não segue o canal segue aí segue nas redes sociais também e até a próxima a próxima Tchau, tchau.